Mais um vídeo aí sobre a novela desse processo iniciado por esse juiz, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos. Pra quem acompanha o meu canal sabe bem quem é, que me processou e quer tirar um vídeo meu. Um vídeo onde eu protestava sobre uma censura também praticada por esse juiz. Como vocês sabem aí, consta na inicial, onde ele pede, inclusive, o absurdo pra que eu seja impedido de citar o nome dele e comentar esse processo, sendo que esse processo é público. Você, Luiz Guilherme, você deveria ter vergonha, porque qualquer juiz que conheça o mínimo de direitos sabe que esse pedido aí é completamente absurdo. Até se eu levar em conta a Constituição que eu odeio, é completamente inconstitucional. Então, é um pedido sem pena em cabeça. Vamos ver quanto esse juiz ganha? Vamos começar aí em outubro de 2012, ano eleitoral e mês eleitoral, onde esse juiz, além de ocupar esse cargo aí na segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, também atuou como juiz eleitoral. E ele ganhou, simplesmente, nesse mês de outubro de 2012, R$ 51.850. Olha que interessante. Remuneração paradigma. Remuneração do cargo efetivo. Ou seja, R$ 22.911. É a remuneração dele. Aí, você vai vendo aqui, indenizações, né? Olha a legenda aí. Auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, auxílio saúde, auxílio natalidade, auxílio moradia, ajuda de custo além de outras desta natureza. R$ 6.793. Vantagens eventuais, olha que palavra bonita, eventuais, né? Eventualmente, em outubro de 2012, ele ganhou mais R$ 29.516. E aí, bom, total de créditos R$ 59.000, né? A Previdência Pública aí vai descontando o imposto de renda. No final, sobrou aí líquidos R$ 51.850. Isso ele ganhou em outubro de 2012. Aí, vamos pular para novembro de 2012, onde ele ganhou o líquido R$ 28.287. Aí, já se aproxima mais aí da remuneração dele, né? Em dezembro de 2012, né? Época de Natal, ganhou menos R$ 16.795. Aí, em janeiro de 2013, que é férias, né? Para todos os juízes, R$ 16.864. Aí, em fevereiro de 2013, né? Época de Carnaval, R$ 25.927. Em março de 2013, R$ 26.130. Aí, em abril, eu tive dificuldade de achar, né? Inclusive, eu vou fazer uma crítica aqui dura ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é simplesmente um lixo, né? Para você achar essas informações, você tem que passar por vários links que não são nada intuitivos para uma pessoa que não é da área, né? Transparência depois. Resolução CNJ 102 de 2009. Você acha que o cidadão comum vai ter obrigação de saber disso? Aí, remuneração em diárias pagas, blá, blá, blá. E eles ainda, para piorar, né? Por isso que eu não estou mostrando a de abril. Eles fornecem um arquivo PDF, em alguns meses, com apenas a imagem da tabela. Não é o texto. Ou seja, você não pode fazer buscas. Então, isso até parece de propósito. Eles fazem de propósito, que é justamente para não revelar quanto a pessoa ganha, para ter dificuldade. Aí você fala, ah, mas não tem uma coluna da matrícula do juiz, porque é ordenado pela matrícula? Não, eles tiraram essa coluna. Ou seja, os nomes ficam todos aleatórios. Não é nem em ordem alfabética. Então, ou seja, como é que você faz? Se você tentar usar um OCR, não vai conseguir grandes resultados, porque a tabela atrapalha a detecção das letras, né? E o TJ de São Paulo não tem nem sequer acompanhamento por e-mail, né? É um lixo completo, custa caro, e eles ainda acham que estão prestando um serviço. Ah, detalhe. Essa história de ter que clicar no link Resolução CNJ 102-2009, né? Dá a entender o seguinte, que é um fato. Só depois que o CNJ mandou esses dados serem divulgados, é que eles fizeram, porque senão eles não iam fazer. Senão já teriam feito há muito tempo. Eles detestam revelar o quanto eles ganham. Aí, em maio de 2013, né? Aumenta bastante aí a remuneração deles. R$ 64.659. Por quê, né? De novo, aqueles ganhos eventuais, né? R$ 47.765. Eu não tinha lido no início, né? Abono constitucional de um terço das férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos e blá blá blá. Em junho, caiu para R$ 36.864. E em julho de 2013, ou seja, mês passado, também outro mês de férias, porque só os juízes têm duas férias por ano, né? Ganhou, nada mais, nada menos que R$ 76.188. Parabéns, bateu o recorde. E antes que alguém encheu o saco dizer que esse juiz trabalhou no mês de julho, eu digo que se é razoável a pessoa ganhar quase três vezes mais do que ela ganha normalmente, você que paga imposto aí, você estaria disposto a pagar isso tudo em um único mês para um juiz que tem ou teria duas férias por ano? Você concorda com isso? O dinheiro está saindo do seu bolso, depois eu chamo ele de parasita e ele me processa. Então, agora, além da remuneração desse juiz, Luiz Guilherme Cursino de Mora Santos está disponível na internet, mas de forma muito mais pública do que através de um PDF escondido no site, porque eu escancarei esses valores, eu estou desconfiado que esse juiz, na verdade, mora em Taubaté. Vejam só essa reclamação no reclame aqui. Ele é cliente da NET e fez uma reclamação lá e ele diz ali claramente que mora em Taubaté. Taubaté é perto de São José dos Campos, então é provável que more lá. Então é conveniente, inclusive eu achei esse juiz extremamente covarde porque ele quer me processar, ok, só que ele coloca lá o endereço profissional dele, São José dos Campos. Por que não coloca o endereço residencial de onde ele realmente mora? Porque está com medo? Porque o processo é público? Quer dizer, então é corajoso, mas escondido. Escondido, inclusive, atrás da sua advogada, que eu faço questão de mostrar de novo. No outro vídeo não tinha foto dela, agora tem. Olha aí. Patrícia Maria Mota de Moura Guimarães. Tem o telefone profissional, isso aí é dado da OAB, né? DDD1230136684 e os outros telefones que você acha no Google. E os e-mails, né? Também. Então, para quem não mandou e-mail no vídeo anterior, mande agora, né? Mande agora protestando. Esses dados aí são públicos. E eu peço a todos vocês que são radicalmente contra a censura, que se você não aguenta mais pagar imposto, trabalhar feito uma mula, um burro, durante cinco meses por ano, só para pagar imposto e sustentar a juiz que vai te censurar, né? Você vê o tanto que ele ganha para praticar censura na internet, ficar agora monitorando vídeo no YouTube. Então, aperte gostei e divulgue esse vídeo para espalhar. Porque a nossa melhor arma é dar publicidade ao caso, né? É mostrar dados que eles não querem que sejam revelados. Esse juiz aí não quer nem ser citado. Então, você imagina a cara dele quando vê que o que ele ganha por mês está escancarado na internet e nunca mais vai sair da rede. Engula essa, Luiz Guilherme. Está errada.